Linda Linda Eu deixo o tempo te dizer Que eu sou louco por você Louco por você O nosso amor veio pra ficar Cê sabe que eu não vivo sem você Tudo é tão lindo quando estou ao teu lado Meu amor eu só quero você Linda Para de brincar com o meu coração Cê sabe que é a hora que você quiser Eu vou Linda Vê se percebe a minha intenção Te ver aí sozinha nesse mundão Destrói meu coração Linda Meu bem querer Você me ensinou Você me ensinou o seu jeito lindo de amar Linda Eu deixo o tempo te dizer Que eu sou louco por você Louco por você Louco por você O nosso amor veio pra ficar Cê sabe que eu não vivo sem você Tudo é tão lindo quando estou ao teu lado Meu amor eu só quero você Linda Lingua Que eu amo Para de brincar com o meu coração Cê sabe que é a hora que você quiser Eu vou Linda Lenda, vê se percebe a minha intenção Te ver aí sozinha nesse mundão Destrói meu coração Lenda, para de brincar com o meu coração Cê sabe que a hora que você quiser Eu vou, yeah Lenda, vê se percebe a minha intenção Te ver aí sozinha nesse mundão Destrói meu coração